Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, Filipenses 4 e 6, palavra de sabedoria, você precisa orar mais. Puxando a orelha aí de Jesus, como um pai amado que deseja mais intimidade com os seus filhos. A diferença é que Jesus não é igual aquela mãe que não foi mais visitada e cobra a presença dos seus filhos por uma carência sua. Jesus não é carente, é porque Deus sabe que você perto dEle, você é vitorioso, é porque Jesus sabe que você perto dEle, você derruba gigantes. Você perto dEle, você faz muita raiva ao inferno e eu gosto dessa expressão, fazer raiva ao inferno. Você precisa orar mais. Jesus sabe que quando você está perto dEle, a tua família não se divide. Quando você está perto dEle, você é uma inspiração para os seus filhos dentro da sua casa. Você precisa orar mais. Amado ou amada, todos nós sabemos do poder da oração, conhecemos, ouvimos muitas palavras relacionadas à oração, mas tem uma pergunta que não quer falar, por que a gente não quer calar? Por que a gente não ora mais, hein? Por que a gente sabe como a oração é poderosa, como a oração abre porta, fecha a porta, tira do leito, coloca no leito, faz estéreo ser mãe de filhos e de muitos filhos, cura, salva, liberta, transforma? Eita, meu Deus, como a oração ela tem poder. Como a oração ela opera milagres. Por que não oramos mais? E eu respondo, a Bíblia responde, não oramos mais por falta de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Assim como nós conversamos constantemente com as pessoas que nós convivemos, nós também precisamos desenvolver o hábito de conversar diariamente com Deus. E eu pergunto, você já conversou com Deus hoje? Se você estava comigo desde o iniciozinho do programa, sei que você vai responder que sim. Mas se você chegou agora, eu pergunto, você já conversou com Deus hoje? A vida de oração, ela deve ser algo natural. Deve ser uma prática na vida do cristão. O apóstolo Paulo está aqui falando que nós devemos fazer com que Deus conheça a minha história. Clarissa, mas Deus não conhece. Deus não sabe de tudo, Ele não é onisciente, ou seja, Ele não sabe de todas as coisas. Mas a palavra de Deus aqui está me orientando a falar. Porque quando eu falo, olha o que a Bíblia fala aqui antes. Não andeis ansiosos. Ou seja, quando eu descarrego falando para Deus o que eu sinto, fazendo Deus conhecer a minha história, eu descarrego a minha ansiedade diante dEle. Eu compartilho o que eu sinto. Olha como está ligado aqui uma coisa a outra. Não fica ansioso, não fica ansioso. Faz com que Deus conheça a tua história. Ou seja, conta para Ele. Conta a tua dor. Conversa com um amigo. Olha, Jesus. O Senhor viu o que aconteceu. Eu cheguei lá e Ele falou comigo daquele jeito. O Senhor sabe que isso me dói. O Senhor sabe como eu sofro. O Senhor sabe dos meus traumas. O Senhor sabe que eu lido com isso, não é de hoje. Mas, Senhor, eu quero te pedir, me ajuda a não odiá-lo. Conta a tua história, amada. Conta a tua história, Jesus. Vamos aqui aprender mais um pouco nesses minutos de sabedoria. Sobre o que, quando, por quem e onde orar. Primeiramente, o que orar? Veja. Clarissa. Eu oro, mas... Algumas vezes me faltam palavras na oração. Saiba que isso é absolutamente normal. O assunto da oração... Não deve ser algo mecânico. O assunto da oração deve ser tudo o que incomoda o nosso coração. Orar... É você abrir o seu coração diante de Deus. Conversar com Ele. Confiando que Ele me ouve. E que Ele não vai recriminar o que eu estou sentindo. Pelo contrário, Ele vai te ajudar a vencer. Não adianta você querer colocar uma máscara diante de Deus. Se você odeia, diga a Deus, eu odeio, mas eu não quero odiar. Se você deseja, diz Deus, eu desejo, mas eu não quero desejar. Se você... Quer fazer algo... Que você sabe que não agrada a Deus, conte para Deus. Deus, eu queria fazer assim, mas eu sei que isso não é a tua vontade. Creia, amado. Desabafe o seu coração diante de Deus. Creia que você tem um amigo... Que está ouvindo você... E está ouvindo atentamente. O WhatsApp dele não vai apitar e ele vai parar de te ouvir para mexer no celular. Igual os maridos da gente faz. Pastor Júnior, solta umas gracinhas para mim quando ele está pregando. Eu vou soltar aqui também para ele, tá? O celular apita. A gente está falando. Aí ele está lá. E sempre tem uma justificativa. Ele fala, não é importante. Eu digo, não é mais importante do que eu. Não se preocupe, o celular de Jesus não vai apitar. Ele te ouve atentamente. Não precisa você se camuflar, se esconder, fingir. Colocar máscaras diante de Deus. Porém, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que é isso? O que eu peço? O que eu sinto? O que eu preciso? O que eu quero? Do meu jeito? Eu preciso fazer com que Deus conheça. Através da minha boca. Eu preciso contar detalhe por detalhe. E tem um segredo nisso tudo. Quando eu conto para Deus, eu conto algumas coisas que nem eu percebia em mim mesma. Eu explico algo que está lá dentro. E aí eu começo a me compreender. E aí Deus começa a falar comigo e me ensinar algumas coisas que outrora eu não entendia. Confia que Deus te ouve. O assunto da oração é o que incomoda teu coração. Está incomodando? Ore. Está mexendo com você? Ore. Ore. O Espírito Santo te lembrou alguém? Ore por ela. O inimigo ore por ele. Quando orar? 1 Tessalonicenses 5,17 responde. Talvez você pergunte. Eu devo orar quando? Que horas? Qual momento? A Bíblia me diz orar e sem cessar. A Bíblia não está me dizendo orar e quando precisar. Não. Tem jeito que só dobra o joelho. Se estiver na prova. Quando alcança a graça de Deus, esquece de orar. Mas aqui a palavra de Deus está me mostrando que a oração deve ser constante na vida do cristão. Assim como na minha vida existem hábitos repetitivos. Como por exemplo, você não dorme todo dia? Dorme. Você não come todo dia? Come. Você não bebe água todo dia? Bebe. Você não faz suas necessidades fisiológicas todo dia? Faz. Da mesma forma. Você não respira? Respira. Da mesma forma. Nós precisamos fazer da oração um hábito. Um hábito. Oração é alimento espiritual. Essa tua sede de Deus não vai passar se você não se alimentar da palavra de Deus, da presença do Senhor. Você vai ficar tentando matar sua sede com porcaria desse mundo. Você vai tentar, vai ficar tentando matar sua sede com seus vícios. Você vai ficar achando que é porque você precisa descansar, que é porque você precisa viajar, que é porque sua vida é muito difícil. Sabe o que é? Não. É sede de Deus. Você vai ficar arrumando briga com a sua família. Você vai ficar arrumando defeito na sua esposa. E você não está percebendo que você precisa matar sua sede e Deus é sede. É sede. Você está ouvindo o que Deus está falando com você? Você está achando que é só mais uma pregação? Não é. Deus está falando com você. Você está aí arrumando confusão com todo mundo. Você está aí dando coice dentro de casa. Repetindo aqueles mesmos sermões que teu marido já cansou, tua mulher não suporta mais. É sede de Deus. É ausência de Deus. É porque você come, você bebe água, bebe coca-cola, você toma refrigerante, toma suco. Você come feijão com arroz, cuscuz com ovo. Você toma seu banho. Você faz tudo. Mas você se esquece do principal. Que deveria ser um hábito assim como comer e fazer todas essas coisas. Que é orar. E orar sem cessar. É você acordar e dizer, obrigada Senhor, porque mais um dia o Senhor me levanta, me mantém vivo. Obrigada. Vai no caminho, Deus me ajuda. Deus me dá sabedoria para fazer aquilo lá. Recebeu uma bordoada aí no seu ambiente de trabalho? Vai conversando com Deus. Orar sem cessar. É isso. Não é você viver de joelho, não. Orar constantemente. Orar por quem? Primeiro a Timóteo 2, 1 e 4. Eu já te respondi o que orar, assunto da oração. Já respondi quando orar. E agora por quem orar? Primeiro a Timóteo 2, 1 ao 4. Nós já estamos finalizando esses minutos de sabedoria. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridades, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Está lá em 1 Timóteo 2, capítulo 1 até o 4. Ou seja, você precisa orar por todos. E a Bíblia frisa aqui as pessoas de autoridade. As pessoas de autoridade também são carentes de oração. Ore pelo governador de Pernambuco. Ore pelos deputados. Ore pelo nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Ore pelos seus ministros, a ministra Damares, ministro Gilson Machado. Ore pelos prefeitos dos municípios pernambucanos e também de todo o Brasil. Ore pelas autoridades, pelos juízes. Ore para o senhor expulsar tudo que não presta desse nosso Brasil. O senhor mandar correr daqui todas essas porcarias de esquerda que querem deturpar os princípios. Que querem fazer descer guela abaixo as ideologias satânicas, mundanas, podres, perversas. Que querem destruir a família. Ore. 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 Palavra de Deus que está dizendo aqui. Ore por todos. As autoridades eclesiásticas. Bem lembrada aqui, Aline. Ore pelos pastores. Pastores presidentes. Pastores locais. Presbíteros, diáconos, evangelistas. Auxiliares. Superintendentes. Supervisores. Ore. Ore. Todos precisam receber oração. E aqui está dizendo por todas as pessoas. Ore pelos amigos. Ore pelos inimigos. Deixe o Espírito Santo trazer a mente. Quem precisa de oração. Aguarde lá o momento de Deus lhe revelar por quem você precisa orar. Eu fiz no meu celular um álbum com todas as pessoas que me pedem oração. Coloquei as fotos. Para que eu possa apresentar o Senhor. É uma maneira de olhar para a pessoa, me recordar. Lembrar dela. E passar ali um tempo orando por ela. Se você tem um caderninho, escreva os nomes. Sempre tem alguém precisando de oração. Amado ou amada. Jesus, Ele manda também nós termos um momento com Ele. Orar constantemente é passar o dia inteiro orando. Mas Ele não negligencia o momento com Deus. Ele diz, entra no teu quarto. E fechada a porta, orarás ao teu Pai em secreto. Você precisa diariamente tirar esse tempo para estar sós com Deus. Você precisa desse momento de comunhão. Você precisa buscar essa intimidade com Deus. Você lembra de Daniel? Daniel era uma pessoa importante. Daniel era como ministro. Era como ministro hoje. Um ministro de Bolsonaro. Pessoa importantíssima. Agenda imprensada, lotada. E ele encontrava três dias para entrar. Aliás, ele encontrava três horários no dia. Para encontrar um momento ali com Deus. Fechar a porta do quarto e orar. Quem é que a gente vai acusar Daniel? Não tem quem é que acusar Daniel. Vamos acusar ele porque ele ora. Pronto, resolveram o problema. E você? E você? Você não é ministro. Você tem um pouquinho mais de tempo. Não tem? Não tem desculpa. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus te abençoe, meu amado. Que você possa viver pelo Espírito. Que você possa viver pelo Espírito. Sabendo que a vida de oração é um segredo para uma vida feliz. Não se esqueça disso. Isso não é um jargão. Isso não é uma frase de efeito. Isso é uma verdade bíblica. A vida de oração é o segredo para uma vida feliz. Essa amargura aí. Ela vai embora. Quando você decidir viver uma vida de oração. Eu não estou dizendo que os problemas vão embora não, viu? Eu não estou prometendo. Até porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. O problema pode ir embora uma hora. Mas daqui a pouco aparece outro, viu? Mas eu estou falando que essa vida de amargura. Ela será transformada. Quando você decidir viver uma vida de oração. Amém? De joelho. Você vai mais longe. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E se tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.